Oi gente, tudo bom com vocês? Tá bom demais a conta? Hoje eu vou levar vocês pra fazer compras comigo no Clássico que é a maior rede atacadista dos Estados Unidos Lá dentro eu explico como é que faz pra vocês fazerem um cartãozinho de sócio aqui, hein? Será que tem coisa boa? Eu acho que tem Lembrando, quer comprar ingresso, aluguel de carro, seguro viagem e um monte de outras coisas? Leia aí na descrição do vídeo, tá bom gente? Agora que passou o seu final de ano, eu estou voltando a gravar Tá bom? Então bora comigo no Clássico, dar uma voltinha, hein? Parte 1, porque tem parte 2, porque ficou muito grande, tá? Então bora comigo? Então bora! Então gente, essa aqui, esse aqui, né? A maior rede atacadista dos Estados Unidos Tem gente saindo do chão, é lotado Você encontra TV de 75 polegadas por 649 Vitaminas aqui é muito barato, gente Coesina Q10 17,49 Glucosamina com chão de sei lá o que 18,79 Com quantos comprimidos, gente? 280 Tudo aqui é muito barato Esse aqui, ó, é vitamina C 500 comprimidos de vitamina C Por 11,99 Vitamina D De 50 miligramas Ou 2 mil, não sei o que que é Com 600 comprimidos por 8,49 É uma verdadeira loucura, né? Você quer uma outra com causamina e não sei com o que Não sei mais o que Vocês vão chegando e vocês vão entendendo São 375 comprimidos por 11,99 Agora, pra quem, né, quer chato pra comer e tomar vitamina Isso aqui é vitamina em gome, tá? São 360 320 Por 8,99 Gente, é uma verdadeira loucura o custo Esse aqui é açafrão 240 comprimidos de açafrão 25 Omeprazol aqui 6,99 Com 30 42 Probiótico também Que é muito importante tomar, né? Ajuda bastante Tem 100 comprimidos aqui Custa Esse aqui é 15,99 Tem um outro também com 90 cápsulas Esse aqui é 13,49 De 100 cápsulas De 90 cápsulas É 15,99 E vocês vão olhando, gente É muita coisa boa E esses tem aqui pra quem tem garagem 8,99 Tem mais Ah, isso aqui eu tenho que mostrar lá Isso, Cristina Esse aqui, ó Cabelo, pele e unha Essa vitamina aqui Vem 250 comprimidos deles Tá? 11,49 Esse pra vocês terem ideia Só vamos chegar ali pra vocês verem Ele caiu, gente 4 dólares O do lado aqui Que é uma outra vitamina pra criança Caiu 4 dólares Então é uma verdadeira loucura As promoções daqui, tá? Vamos voltar pra esse aqui Isso aqui, ó Essa máquina Esse trem aqui de guarda lixo, né? Assim Ele caiu 15 dólares Agora tá 60 dólares Lixeira Isso, lixeira Isso aqui, Larissa Isso que a gente toma, né? Ó Caiu 4 dólares Melatonina Aquela De chupar Isso que você põe debaixo da língua, gente É 7, 8 dólares Com 250 comprimidos É uma verdadeira Essa coisinha aqui Ela custava 38 dólares Agora ela caiu 8 dólares Tá? 29,99 E vai indo, gente É uma verdadeira loucura O Costco Isso E Larissa Vamos falar Ah, como é que eu faço o cartão? Eu vou passar a experiência Dos meus seguidores Tá todo mundo fazendo Cartão online Certo? E aí retira aqui na loja Vocês só precisam ficar atentos Se o endereço que vocês vão colocar Porque quando vocês virem retirar o cartão aqui Você vai mostrar o número do seu pedido Eles vão pedir pra você confirmar o endereço Então decora o endereço que você vai falar 60 dólares por ano Se você estiver vindo em duas famílias Entendeu, gente? Divide Ó, os lençóis aqui Queen 12,99 Esse é muito bom Eu uso e não dá bolinha Tá? Esse é muito bom mesmo O Queen O King 15,99 E hoje não tem o de solteiro, Larissa Olha esse travesseirão aqui 15,99 Deixa eu pôr assim pra vocês verem Gigante A parte de chocolates aqui é uma loucura A parte de roupas aqui É cheia de oportunidade Tá tendo tênis da fila aqui Por 26,99 Mas eu não acho eles bonitos não, gente É ok, sabe? Aqui a gente tem da Hurley Olha só Ah, e detalhe, gente Toda vez que vocês verem isso aqui Deixa eu chegar mais perto Tá vendo essa estrelinha lá em cima Esse asterisco aqui Cadê? Cadê meu dedo? Aqui, ó Esse trenzinho aqui Isso aqui, ó, gente Olha aí, você vê isso aqui É um produto que tá saindo de estoque E eles já estão começando a reduzir os preços Tá? Então vocês vão começando a acompanhar Isso e vão aprendendo Esse aqui, assim que acabar Esse estoque aqui Não vai ter uma reposição Então esse belegerezinho aqui, ó Bem belegerezinho, gente 9,99 Esse aqui da Isdo aqui, ó Que é um sapatênis 25,99 Passou uma semana Eles não venderam Eles caem mais o preço E vai caindo E vai caindo Vai caindo Dá a puma aqui, ó 34,99 O Skechers aqui Skechers, Larissa Só Daquele gostosinho 31,99 Olha esse aqui, Larissa É daquele memory, hein Nossa senhora 29,99 Caiu 5 dólares Nossa, esse tá lindo, hein O problema é que vai Tem que ser aquele outro pro xerife, hein Vai card Vai card Vai card, o véio E anda, viu Vamos ver se hoje tem coisa boa da Apple Geralmente Que as coisas da Apple Tem um preço muito bom Principalmente notebook Hoje não tem nenhum notebook em promoção Ah Tem esse aqui, ó Macbook Air Ele de 249 Ele caiu 200 dólares E esse aqui também caiu 200 dólares Porque ele tem a memória maior, tá De cá É da Mac também Caiu 150 Esse aqui são os Pro, né Os Pro aqui estão caindo em média 150 dólares Ok Aí tem algo legal, Larissa Olha só Praticamente já paga anuidade Já paga anuidade, gente 329 série 9 Midnight Esse aqui Ah, esse aqui é de quanto? É o 41 Esse aqui é o de 45 359 Já sai com anuidade ali, ó Garantida, viu Esse aqui está o mesmo preço Tá E assim, vai indo Vale muito a pena, gente Tem muita oportunidade aqui no meio Vocês vão encontrando E é uma verdadeira loucura, viu Vocês não estão entendendo E aqui vocês vão encontrar algumas joias Olha isso aqui, gente Isso aqui, 900 dólares Compraria, não Se compraria, Larissa Achei bonito Né Mas tem quem goste Não é Sabe, a gente não gostou Respeita nós Você que gosta, né Bom, tá bem Aqui do lado de cá Vamos ver se é algo barato 69,99 A gente fica de olho nos asterisco Tem luva aqui por 9,97 Mas nada assim espetacular Gente, eu e Larissa Nós somos viciados No asteriscozinho Que nós já sabemos Que o 30 Já vemos com outros olhos Olha Cueca da Puma 11,49 Mais barato Que na loja do Alto Let's Clare Era 15 dólares Tá Então aqui tá bom, hein Tá muito bom A Puma aqui Tem vários chocolates Já Depois a gente vai chegar Nesse chocolate Hoje vai ser o tour completo Será que vai ter Parte 2 Meu Deus Não 6 minutos Só Larissa Eu parei em 7 Aqui Tem umas calcinhas Aqui Gente, roupa aqui Meu Eu e Larginho Já comprei roupa aqui De graça Porque tava dando Eles tavam dando Né Ó a camisa Da Calvin Klein Aqui, gente 22 dólares Camisa social Olha só Será que tá valendo a pena? Eu acho que tá, hein Eu acho que tá bom o preço Tá muito bom Não tá, gente E aí, comprando o que de bom? Umas calças aqui Ah, que bom, né O cosque inteiro, né Bom, hein Nossa Senhora Obrigado por acompanhar Viu, gente Ó Aqui tem mais calça aqui Vamos entrar nessa aqui Depois a gente vem mais pra roupa Vamos fazendo um zigue-zague Tá Vamos aí Faz a pipoca, galera O que? Ah, é Dá um pausa Faz a pipoca Vamos fazer o trem ser grande Gente Eu, ó Vou dar a minha opinião Acho Que aspirador sim Meu Depois daqueles automático Robot Né Igualzinho o nosso Não, gente Esses aqui Eu perdi o encanto Esse aqui, ó Assim que acabar esses aqui Não vai ter mais Reposição Entendeu? Isso quer dizer Esse aqui 99 Esse aqui é muito bom Viu? Pra limpar É, isso aqui É ótimo Esse aqui também é bom Purificador Tá 429 Dyson aqui Que ele é ar quente e ar frio É muito bom Muito bom Aqui você vai encontrar malas também Cadê mala? Tô vendo aqui, ó Mala Mala aqui, ó Dessa aqui Sansonete Uma grande Uma pequena Por 199 Esse dia estava por 159 Já tá com asteresco Assim que acabar essa aqui Não vai ter mais Tá, gente? E tem essa aqui Pequenininha aqui Assim, ó 79 dólares Não tá bom preço não Viu? Não tá bom não Vamos ver o que mais a gente encontra aqui Larissa O que que tem aqui de legal? Cafeteira da Ninja 99 dólares Essa cafeteira aqui, ó Olha só Bão também, hein? Tem algo legal, Larissa? Dyson 399 Ele aqui Ele não vem com todas as pontas, tá, gente? Ele não é o... É Peraí Esse aqui é aquele clássico Normal É o clássico Mas... Ele tá achando que é o fininho O fininho que vem menos peso É verdade É o normal É o normal É verdade Mas ele tava mais barato Porque vinha um outro modelo com menos coisa Isso Eram dois modelos por aí Ah, tá Tô já bagunçado da cabeça aqui, gente 79 Essas panelas aqui De fazer com Ah Tá? Da Ninja Caiu 20 dólares Esse aqui é legalzinho, ó 129 E ele aqui, ó Você puxa Ele divide em dois Ele fica grandão Bom também Esse ferrinho aqui o pessoal gosta muito 50 dólares Ferrinho assim a vapor, sabe? Até agora eu não achei nada demais no Cusco Viu? Assim Nessa parte aqui 179 É Isso é verdade Esse aqui, ó Vale muito a pena 70 dólares Vem várias pecinhas desse aqui, ó Vende no Brasil Caiu 20 dólares Tá bom também Tá Esse aqui, ó 120 dólares Esse forninho Ele caiu 30 dólares Ó a Ninja aqui, Larissa Essa Ninja é maravilhosa É a que defuma, hein? 229 Caiu 60 dólares Essa aqui eu amo 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 Já vale o cartão Esse aqui também é muito bom Eu tenho esse aqui Muito bom mesmo Eu nem sei pra que que é Escova elétrica Muito boa Essa aqui Essa aqui É que eu e Larissa usamos Dentistas Recomendamos Escova elétrica É muito bom Ajuda, viu? Isso aqui é bom Isso aqui não é bom Isso aqui tem indicação correta Isso aqui não vai substituir seu fio dental, hein? Pelo amor de Deus, gente Isso aqui não substitui o fio dental Tá? Isso aqui Isso aí São pessoas que precisam disso Tá? E tem escova aqui, ó De 170 dólares Esse aqui Entendeu? Pelo amor de Deus, hein, gente Não vão, hein? Não vou falar nada pra você aí do outro lado, hein? Vamos entrar aqui na parte de roupas de cara, Larissa Que a gente vai fazendo um zigue-zague, ó Aqui você vai encontrar Basiquinha assim da Hurley Olha só que linda Bom, hein? Com gorrinho 9,99 Essa da Adidas aqui 9,99 Tá bom, hein, Larissa? Esse moletom da Adidas Olha como Aqui não tem foto dele Mas é um moletom normal da Adidas Vai começar a cair Tá com asterisco É E Larissa A gente só fica acompanhando Esses asteriscos aqui, ó Gente Isso aqui Isso é vida, gente O que mais temos de cá? Gente, roupa aqui é muito barata É muito barata Uma loucura Olha isso que coisa mais linda de criança Conjuntinho desse aqui Desse jeito aqui Assim, ó 14,99 Muito bonitinho, né, gente? Tem mais aqui Olha esse da Minnie aqui, Larissa São quatro peças por 20 dólares Olha que coisa mais perfeita Esse 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 E a calça E esse Aqui Olha o do pool, Larissa Meu Deus E olha aqui do Harry Potter E olha o do lado de lá, Larissa Que coisa mais linda 19,99 É mais só Ah, esse aqui não dá pra ver o que que é É um moletom Da Minnie Aqui Atrás tem uma roupinha da Minnie E uma calça E uma calça São três peças Aí tem da Minnie Tem das princesas Olha como que é o das princesas O moletom E aqui a parte de trás Lindo Demais Da conta Tem aqui da Patrulha Canino E olha o do Mickey Larissa Cristina Meu Deus do céu Ainda a gente não achou Nada de loucura Da parte de roupa A gente achou muita coisa bonita A gente tá chegando A gente piscina aqui 14,99 Ah, esse aqui é o da Minnie O que que é esse aqui da Minnie? Quatro peças Ah, só tá Esse aqui, ó Pijama de quatro peças Assim, de criança 15,99 Não, completinho assim Cada um sai menos de 4 dólares E material muito gostoso Tem da Minnie Tem dessa Da Pequena Sereia Tem das Artarugas Ninja De 100 anos? Nem reparei isso E tem da Patrulha Canina Lá no fundo Tem mais moletom Da Hurling Meu Uma loucura, né? Meu Deus do céu Verdadeira loucura Aqui mais moletom De quem que é esse aqui? Nem sei quem é esse aqui, ó Tem moletom da Calvin Klein ali Tinha? Eu não vi, hein? Tá aqui, ó Ah, eu vou ver então Esse aqui, ó, gente Que vem quatro peças De roupa de frio Assim, ó Fica perto pra vocês verem Custa 15 dólares São quatro peças De roupa de frio Loucura, hein? É infantil? 16 Nossa, lindo Nossa É tipo vestida É E lembrando, gente Que aqui é infantil Infantil O tamanho aqui Qual é o seu tamanho? Tipo, você vai ficar curto, né? Vai nunca Segura aqui, Larissa Tá aqui, ó Vamos pegar esse aqui Aqui, ó Nossa, tudo torto Você vira em cima? Você tem você? Vamos virar É um vira-vira aqui Virou Virou pra Larissa Vamos ver Não, vai ficar Não O pessoal quer ver O Carver Incline, Larissa Olha só 17 dólares Preço bom, hein? Que não tem nada De mais de interessante Aqui tem uns chocolatinhos Esses chocolates São maravilhosos É coco Caramelo E chocolate por fora 11,99 E esse aqui Esse aqui é melhor, hein? Que esse aqui Esse aqui é um amêndoas Coco E dark chocolate por fora 14,99 É muito bom Esse chocolate, ó Vocês compram M&M's Também Esse aqui tem Um quilo e setecentos Um quilo e setecentos Um quilo e setecentos Dezesseis dólares E o tradicional Também Dezesseis dólares Aqui tem mais roupa Mas nada que cai, ó Um monte de astericei Já estão reunindo Os que estão pra cair aqui, ó Não melhor Aqui uns dias Cai mais ainda, tá? Tem essa aqui Da Under, Larissa Olha que linda Essa aqui Essa tá 14,99 Pega o pessoal Vê aqui Adulto Adulto já 14,99 Esta Temos uma da Tome Aqui também Por 14,99 Também Aí da Tome Tem assim Tem assim Tem assim Tá? E aí você vai Vendo as marcas Que uns dias Isso aqui cai tudinho, viu? Vai ficar mais barato Esse giz Uma vez a gente Comprou um moletom Aqui gigante Da Hurley Por 4,99 Não, muito Muito barato Que é uma loucura Gente É absurdo Bom isso aqui Eu e Larissa A gente adora o Cusco A gente é viciado A gente morava aqui Do lado do Cusco A gente vinha Toda semana Numa semana De sete dias A gente vinha No mínimo Um a cinco vezes Que era do lado Não era Falava Vamos no Cusco Não tem o que fazer Vamos no Cusco, né? Vocês vão vendo aqui As roupas Não tem nada de barato Hoje, não Que pena, viu? Gente Às vezes tem umas coisas Que tão barato Nessa parte de roupa Meu Deus Só porque eu falei Que eu vou gravar Pro YouTube Também não tá maravilhoso Podia ter aquelas loucuras, né? Mas tá bom, gente Detalhe 60% do público Que vem aqui no Cusco É brasileiro Brasileiro Amou Aqui A gente adora, né? Tem mais roupa Vamos entrar ali Numa outra sessão Agora Passando das roupas Aqui tem umas toalhinhas Aquecedor Uns outros de panela Nossa, quentinha Aqui o ventinho, hein? Então vamos lá Ó Isso aqui Já começou a cair Agora tá 14,99 Mas acho que não vale a pena não Um plástico assim Não é térmico Esse aqui Já melhora Tá? 14,99 Só que é pequenininho Tem esse outro aqui Que já começou a cair Ó Tá 16,97 Já caiu um pouco mais Daqui um dia Já se cai mais Tá, gente? De cá Tem uns cópia Pra vocês Que é difícil Tá? O asteriscozinho Aqui também Ó 16 Não, é de vidro É vidro? É de vidro É de graça 24 Esse conjuntão aqui Completo 9,99 Esse aqui já tá barato, hein, gente 9,99 Quatro dessas aqui Grandona, hein? Esse aqui vai cair Eu já vi Que ele vai cair pra 67 Se ele cair pra 67 Eu vou comprar ele pra gente, Larissa O branco é mais bonito Combina com ela Mais lá em casa Ó Bonito, hein? Bão também Acho que ela tem algo legal Olha essa panela aqui Que bonita Meu Deus do céu 24,99 Desse jeito Essa aqui também Ó Da Tramontina Tá? 40 dólares Essa aqui, ó Já também começou a cair Ó Asteriscozinho ali 24,97 Olha esse jogo aqui Da Mikasa, Larissa Lindo Meu Deus Olha só Fininho, hein? Nossa Senhora 69,97 Já começou a cair Acho que é oito, né? Esse aqui É oito pessoas Oito pessoas Aqui tem mais esse jogo assim Tem aqui Uns balai aqui Não Esse aí não cai não, Larissa Esse aqui já tá caindo também Essas formas aqui, ó Tá 15 dólares Esses potinhos aqui pra escorrer Olha esse container aqui 100 dólares É um louco, hein? Ganiza Nossa Senhora Esse aqui a gente tem, gente É maravilhoso E vem com aparelhinho De tirar o vácuo Muito bom 80 dólares É que uns dias cai, tá, gente? Uns dias ele entra em promoção Gente Batata Tudo aqui entra em promoção Tá? Entra daqui Onde nós conversa, tá? Eu falo pra vocês É, tem isso também, né? Aqui tem tapete por R$12,99 Tem uns outros tapetes Que isso aqui vocês não gostam tanto, não Né? Isso aqui não dá pra vocês levar, não É cortina Uns tapetes assim R$12,99 Esse tapete é bom, hein? As cobertas aqui, ó R$14,97 Essas assim, ó Meu Olha esse aqui, Larissa Que delícia Ah, com certeza É aquelas boazinhas, né? Travesseiro, ó R$18,00 com dois Isso é porque não vai com bag Dá, não vai com bag, ó R$50,00 esse aqui Olha como ele é bonito Ele é bonito Muito bonito Aí tem uns caras Que não é passo direto, né? Ah, passando direto Bom também Gente Agora a gente vai chegar Numa parte Que eu vou mostrar Mais coisas que eu gosto Opa, quase que eu estou pelado Pelo carrinho aqui Coisas que eu gosto Bastante Tá? Ah, uma coisa que sempre Entra em promoção aqui Que vale muito a pena Pra vocês E pode Pilha Gente, aqui são 40 pilhas São 40 Por R$20,99 Às vezes entra em promoção Tá? Tanto Vale muito a pena Também Vamos chegar aqui Na parte que eu gosto De vinho Eu não entendo Mas tem uma seleção De vinhos incríveis Aqui, ó Este vinho aqui Pra quem entende Pesquisa quanto Que é no Brasil Pra mim Escreve nos comentários Será que vale a pena? Esse Quando acabar Vai sumir Olha esse aqui Vou mostrar os caros Quanto que é no Brasil Pesquisem Esse aqui 60 dólares É a mesma coisa Se você estivesse pagando 60 reais Nesse vinho No Brasil, né? Vai ver aí Tem uns carão Esse, ó Pra quem gosta Se for parar aqui Vocês veem aí Os preços É Tá? Pause aí Tem esses outros aqui Esse aqui deve ser bom Porque tá, né? Trancado Esse aqui 49 Austin Hop Também E aí Tem uns mais baratinho, né? Bão também Queria que tem mais algumas Que chamam a minha atenção Esse aqui, ó Também 60 dólares Tá com asterisco Daqui uns dias Ele cai o preço, tá? Agora aqui Deus misericordioso, hein? Agora aqui, gente Ah, esses dias aqui Eu vi uma Uma pessoa Com outra rede social Ela mora aqui No Trollog Não sei Eu não sabe Pra ser Não, eu sei sim Ela tava falando É Se eu soubesse Eu falaria Eu não lembro Gente, parece muita informação Ela tava falando Do salmão Que esse aqui É criado em cativeiro E esse aqui É criado Caçado no mar mesmo É Esse aqui Faz bem Que ele é saudável E puro E esse aqui Tem um monte de produto Não, então Eu tinha que ter começado A seguir ela Que ela deve dar dicas Muito, assim Dicas boas Eu adorei essa informação Dela Do salmão Aqui Gente, o que que eu amo Aqui do cosco Eu não compro muita Fruta e verdura Porque é tudo muito grande Mas eu e a Lara Que a gente gosta Do pão daqui Mas não é esse Aquele ali, ó Esse pão aqui É extremamente gostoso Você põe ele Na máquina De tostar pão Com a manteiga Que eu vou mostrar Pra vocês aqui Vira a melhor combinação Do mundo Isso aqui a gente gosta muito E tem um preço bom Ele custa R$ 5,99 Dois Esse é bom Eu vou mostrar agora As coisas que eu como Nessa parte aqui, tá Tem muita coisa aqui Que eu não como Tipo, ó Isso aqui eu não como Não é coisa do meu dia a dia Esse aqui, gente Você vai levar, ó São Seis São doze Doze bolinhos desses Por 10 dólares Menos de um dólar Cada um É gostoso, tá, gente Mas assim Eu compro isso aqui Muito raramente Mas isso aqui Tem um preço bom Principalmente quem vem Com família grande Acaba rapidão Agora aqui O que que a gente tem Aqui de gostoso Deixa eu ver se tem aqui Esse aqui é novo, Larissa Isso aqui é uma torta De triplo chocolate Não compro Porque é muito grande Tá Mas eu gostava De uma outra aqui Que era de chocolate Com passa de amendoim Não tem mais Ela é excepcional A paixão da minha vida Aqui do Cusco É o croissant Este croissant aqui Você vai cortar ele no meio E colocar ele Numa máquina de tostar pão Fica incrível Meu Ele é o melhor croissant Da face da terra Tá Aqui Vende picanha Mas a melhor picanha Do mundo É a picanha do Walmart O Walmart Vende uma picanha Que é melhor Que a daqui Ó Primeira coisa Que picanha Não pode ser peça grande Assim Tá Então A do Walmart É uma peça pequenininha Essa aqui É sem gordura Já Essa é picanha Sem gordura Nossa senhora Você tinha comprado A picanha do Walmart Do Walmart não Só comprou no mercado brasileiro Comprar a do Walmart Tá a mil sem volta Ela é Angus Pinho Beef A do brasileiro é exatamente Não é Você experimenta a do Walmart Você vai ver É a melhor que tem É do public Você já ouviu falar bem Agora experimenta a do Walmart Depois viu Vai Você vai gostar É É É É No Todo Walmart Aqui vai encontrar Bastante Essa amostra Grátis Aqui ó Vamos pegar Larissa Pega também Salaminho italiano Aqui O que que eu gosto Daqui Esse salaminho italiano Que é muito bom Muito bom mesmo E aqui Larissa Eu tenho que recomendar Alguns queijos Que eu gosto Gente Existe uma infinidade Gigantesca De queijos Deve ter um melhor Que o outro Mas eu vou falar Os que eu gosto Tá Cadê É chama Esse aqui ó Smoking Goda Este aqui é o melhor Smoking Goda Do universo Ele é muito bom Mesmo Não Deixa eu Depois eu como Já já Tá E aqui também tem Um queijo Trufado Que não tem Agora Olha ele aqui Não Não tem Tem um queijo Trufado Aqui gente Que é um absurdo De bom Também Viu Ele é muito bom Isso aqui gente Quase sempre É ruim Pelo amor de Deus Esse trem Eu nunca achei Um gostoso Tá Tem um gosto De álcool na boca Que meu Deus Do céu Tem umas batatas Uns queijinhos Não Tem nada aqui não Ó Você tem umas coisas Que tá caindo Isso aqui ó É um trem italiano No francês Meu menino Meu Deus Já virou uma bagunça Isso aqui Era um desorganizadinho Isso aqui não é gostoso Eu já comprei Não gostei Esse aqui gente Não deve ser gostoso Esse trenzinho aqui Tem um gosto forte De álcool Tá Esses barracum Aqui eu não gosto Mas ó 13 Quem gosta É bom Pra quem gosta Queijo Esse aqui gente É o queijo fresco Nosso do Brasil Tá É gostoso Gostosinho Eu e a Larissa A gente adora Isso aqui ó Arepa Arepa A gente aprendeu A gente não gosta tanto Não é daqui Eu não lembro Tem um lugar Acho que é do Eu não lembro É daqui do BJ's Que a gente come E tem um outro lugar Que eu não sei onde é Arepa A gente adora É doce Esses queijinhos aqui São maravilhosos E práticos Custa 12,99 Vem Quatro tipos de queijo Detalhe Cheddar Goda Que eu amo E o Havert Que eu amo Esse aqui eu não sei Se é bom ou não Tá A gente quer ter algo legal Larissa Esse é frutos do mar E o Larissinho gosta muito Tem presunto de parma Presunto de parma Aqui Né Acho que esse aqui não Esse aqui é um serano Esse aqui é espanhol Tá bom Ele custa 9,99 Tem aqui caranguejo Por 20 8,99 Frutos do mar aqui Olha essa tábua aqui Que linda Larissa Nossa De antepasto italiano 11,99 O preço tá bom Tá bom Esse aqui é o que? Um trem bonito aqui Né Aqui é um trem Um chorizo Esse aqui é o que? Presunto cozido Esse é presunto de parma Esse aqui é 10,99 Vocês acham uns pedacinhos De frango assim 15,99 E aqui vocês vão achando uns Esse aqui que você gostou Né Larissa? Ele é baratinho Ele custa 4,99 E quem deu pra gente foi o Ronaldo Muito bom Muito bom Aqui tem algumas coisas legais Larissa já tá com mais de meia hora de vídeo já Ah mas o pessoal gosta Aqui tem algumas sopas Que são gostosas Eu acho que quem gosta Deve gostar dessa sopa aqui de lagosta 10,99 Deve ser bom pra quem gosta Né? Eu não gosto de frutos do mar Tá bom? Aqui essa de cheddar e brócolis Do Panera É muito boa Custa 10,99 Custa 10,99 Esses macarrões assim Que já vem pronto Que dá pra fazer no micro-ondas Esses que são Tique Alfredo Muito bom Esses são gostosos Custa 15,99 Muito bom mesmo Temos aqui Um macarrão Fetutin Olha que interessante Larissa Só pegar e fazer também 9,99 Com dois Achei interessante Hein? Achei interessante E aqui você vai encontrar Alguns Destroços Aqui Esses Tortellini Dananini Olha isso aqui é bom Isso aqui é com Esse estranho aqui é gostoso Mas esse aqui é com linguiça Gente tem uma coisa Que eu e Larissa A gente não aprendeu a comer Foi estranho assim De lagosta Esse aqui é Ravioli de lagosta Gente Deve ser gostoso 13,99 Tem uma aqui Porto Belo Merchants Também Tem lasanha Aqui De 14,99 Mas é uma lasanha Vamos ver a cara dela Ó A cara dela é feia Pra isso aqui eu mostrei Fica mais bonita Bom também Pes eu acho Quatrocenta Não Quase um quilo Deve ser bom aqui ó De lagosta Esquite espinafre E de cada Algumas carnes Prontas Outra coisa legal É aqui Larissa A gente precisa mostrar É isto aqui Larissa Cristina Você vai encontrar Várias coisas Congeladas Mas o frango assado Aqui É quatro e noventa e nove Um frango assado Bom né gente Olha ele assando Acho que é mais perto De vocês É gostoso viu E aqui Larissa Pra quem gosta Ó Esses camarão assim Vocês comem esses trem Assim gente Desse jeito Oito e noventa e nove Esse pacotinho Que tem Quatorze e noventa e nove Vem com molho Isso aqui é Camarão salada R$15,99 Isso aqui é uma Caesar salad Pra você fazer Olha isso aqui gente O salmão assim É só pôr no forno Ou come assim Não tem ideia hein R$23,99 Sei lá Tem que pôr no forno Tá doida Não Não come assim Ah tá louca Esse camarão aqui ó Esse aqui é Quatorze E pouquinho E aqui ó Se você quiser receber Alguém na sua casa Você vem aqui e pega Uva, queijo, salame Queijo e uva Prontinho Só abrir e servir É mas custa 25 dólares É caro né Esse aqui ó 20 dólares Vem o pão A carne Os trem Pra você fazer uns sanduíches E aqui tem mais umas coisinhas Agora Olha isso aqui gente Esse aqui eu acho muito prático É um yakisoba 20 dólares Só você pegar e misturar na panela E servir pro povo Bom né Olha esses trem aqui Larissa Um sanduichão assim ó R$12,76 Olha o tamanho dessa torta de frango Ela é gigante R$23,00 Mas não é gostosa não Tá Que que é isso aqui Larissa Isso Isso aqui Que de que Não sei E aí tem várias coisas Outra coisa legal daqui É um macarrão Tique um Alfredo Também muito bom Ótimo Tem mac and cheese aqui também Então é uma loucura Eu nem vou mostrar aquela parte de lá Gente Porque se não Eu não saio daqui hoje Não Mas eu não vou pra lá Eu vou pegar aqui ó Aqui gente Tem umas carnes Que eles vendem assim Isso aqui é carne de cordeiro De carneiro E de vaca Gente já tá pronto Só comer tá Uma loucura Esse aqui é curry É coreano barbecue Tá bem É orange chicken Comida ali Aqui ó É uma loucura Essa parte dessas comidas Assim viu E o que que é aquilo ali Ótimo Tá vendo Vi algo diferente É tipo um hair jelly Não sei o que O que que é isso Agora eu fiquei curioso Pra saber Que Nossa Pesado Nossa Um trem diferente Que é isso aqui ó Gente Aqui você comprou ovo Os trens Gente Você entra dentro do congelador É muito frio Vou mostrar isso não Eu tinha que pegar uma água ali Pra eu tomar né Que eu tô me paro de falar A garganta já tá doendo Não Vamos continuar Larissa Outra Tá Então vamos pegar ó Aqui é pra você fazer os Chicken aqui né Com as tortilhas também Já prontinho 15 e 59 Agora chegou a parte Que eu amo gente Que é essa aqui Agora Larissa Vou levar pra você comer Um ovo 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 Segura aqui Que eu quero ver se é melhor Larissa Deixa eu subir aqui Não vou abrir não tá gente Tinha o ovo cortado no meio Senhor misericordioso Olha 10 dólares Mas nem de graça Ah tá vendo ele Ele é de graça Ele é de graça Eu sou o pessoal Ele é de graça Ai gente de Deus Não ele não vai Você vai experimentar mesmo? Nem de graça Ou nem de graça Olha só Ou nem de graça Olha lá como vai dar Nem de graça Não eu não como Sabe o que eu não como? Eu já não gosto de ovo cozido Agora você vai pegar Não pode desperdiçar a comida Vai comer Larissa Eu não vou comer Você vai Para o ímpar Quem perder Não tem de perder Quem não peguei Porque com a masca Ou ímpar Gente Estão vendo Eu sou ímpar Ai tá Eu sou ímpar Ai Deus Eu sou ímpar Eu sou ímpar Vai logo Caramba Vai logo Vai ter um desespero De nada Você ia comer Ah o problema Eu não vou comer Vai Ih Manda ela assim Já Ih Eu não consigo Eu vou vomitar Larissa Dá esse negócio aqui Vai Ai tá Come Pera aí Eu não consigo Eu vomito Ela sabe que eu vomito É abacate Ela come tudo Gente Não é bom Mas é que é tipo assim A tortilha E o abacate Sobre sai Ai Deus Me bateu um desespero Agora que a gente Tá chegando Numa parte Cadê a bebidinha Precisava tomar a bebidinha Olha De maracujá Mango Nossa Vou ficar aqui esperando Aqui ó Essa bebidinha aqui Ela caiu Nove e pouquinho Ai vamos pegar Gente Aqui eles dão Tanta amostrinha grátis Você vai pegando Pra você enganar o bucho O que que é isso O que que é isso Eu vou pegar Esse aqui eu provo Pra assistir Ó a gente tem que mostrar De lá Larissa Pega esse ó É bom Tô aqui comendo Gente Então vamos aqui Com a parte Que eu gosto bastante Que é a parte de frio Espera aí que eu vou pegar A mão um pouquinho Lembra que eu falei Pra vocês da manteiga A melhor manteiga Que tem Que vocês vão comprar aqui É essa Ela custa R$14,49 Mas ela é muito boa Viu Muito boa O que que você pegou De gostoso Meu Deus do céu E orgurts aqui Vocês vão encontrar Tudo em tamanho grande Tem pães aqui Cadê o nosso pão Que a gente ama Ali ele tá ali Gente Vocês precisam provar Este pãozinho Ele custa R$6,59 Mas ele é maravilhoso Tá Muito bom Não sei É um pão de brioche Ele é muito gostoso Vamos pôr onde eu peguei Vamos aqui Larissa Bebidinha pra colocar Chantilly R$10,49 Com 3 O que eles estão dando aqui De comer Esse aqui gente Não cheirou É tudo ruim Tá Tudo ruim O que que é isso aqui Vamos ver aqui É um pãozinho Vamos pegar Isso que a gente comeu Agorinha Segura aqui O de baixo Pra eu pegar Só segura isso aqui Isso Português É Até bom Deixei lá Eles estão conversando lá Até eu vou lá De boca cheia Né gente Olha isso aqui São 15 picolés Da Ragandais Por R$12,79 Às vezes eles entram em promoção Por R$10,00 Esse aqui são 40 sorvetes Da Nestlé Por R$17,99 Esse aqui também é muito bom Morango Roberto Chocolate R$10,99 Esse aqui tem cara de ser bom Já tive vontade Mas nunca comprei Ah isso aqui Larissa Eu fiquei com vontade de comprar Ó É iogurte Não é sorvete De vanila Não sei o que Iogurte grego R$10,00 Já tá R$10,00 Pra quem estiver chegando aqui Esse aqui é o melhor Queijo mussarela Que vocês vão comprar na vida É o que? Diego Você fazia isso O sorvete de morango Eu mostrei Eu mostrei Falei que eu já fiquei várias vezes com vontade Ele é sensacional Ele vai e vem Vai e vem Aham Batata Aqui congelado Congelado Tem açaí Cadê o açaí aqui? Tem açaí Não tem açaí hoje? Meu Deus, hein? Só porque eu falei Eu não acredito Olha aquele ovo Horrível Minha filha Não dá certo Tô Aqui vocês vão encontrar Carne de hambúrguer Panqueca Proteica Frango O que que é aqui, Larissa? Que chão Comida chinesa Salsicha Não, não quero não Isso aqui é bom pra vocês Tenho que mostrar pra vocês isso Cadê que eu vou chegar aqui? No que eu preciso mostrar pra vocês Isso aqui eu nunca comi Então não posso falar Agora isso aqui, gente Isso aqui é muito prático Isso aqui são crepes Que eles vêm em embalagens individuais Recheados de Nutella Esse aqui é muito bom Tá? Ele custa R$7,69 E vem 20 unidades individual Então ótimo Nossa senhora Esse é bom Deixa eu ver se é uma outra coisa legal aqui Que eu gosto disso Essas aqui, ó Essas madalines aqui Tinha elas antigamente recheadas de Nutella Agora sem Nutella não é bom não Se eu encontrar aqui, ó Arroz com camarão Deve ser uma delícia Viu? Esse estranho aqui Mini tacos também Tá quanto? R$9,99 o mini tacos Esse frango coreano Que eu nunca comi Você vai encontrando várias coisas legais aqui Para se comprar Tem pizza São quatro pizzas aqui Por R$11,84 Tá? Mais pizza aqui Pizza, pizza Tem pão de queijo aqui, ó Brazilian's Bites Né? Brazilian's Cheese Breads Aqui R$15,00 com 62 unidades R$62,00 aqui Mais ravioli Mais berinjela Parmegiana de berinjela Mais parmegiana aqui E assim vai indo, gente Tem cafés aqui de tamanhos monstruosos Café descafeinado R$15,00 Café em grão aqui Esse aqui tá R$13,99 Mais comida assim, ó Ah, esse orange chicken A galera adora esse orange chicken deles R$16,49 Tá? Aquelas comidas aqui Que eu nem sei pra que Aquele arroz chinês aqui, né? Esse aqui tá quanto? R$15,00 Aí tem o que que é isso aqui? Isso que eu não tenho nem ideia do que seja Isso aqui De tacos Geralmente não é gostoso Eu nunca tive sorte Agora, isso aqui, gente Essas mopsarelas empanadas São... Quantas? Vem de 82 a 92 unidades 2,2 kg Por R$16,00 Aqui mais umas coisas Gente, isso aqui é uma treva de ruim Esse trocinha aqui, ó Não gostamos Aí eu não gostei, não Não gostei isso aqui Tá? Tem algo aqui Pretzels bites aqui E assim vai Aqui eu tenho que mostrar mais algumas coisas Que eu amo Meu Deus do céu Eu vou fazer uma parte 2 Só com parte de chocolates e vitaminas Vai ter que ser Vou finalizar aqui Depois a gente continua o próximo vídeo Com chocolates e vitaminas, tá? Esse aqui, gente É uma das coisas mais legais Que tem pra vocês Esse aqui É o pozinho do molho ranch Pra quem gosta do molho ranch É muito pesado Você levar aquele potão de maionese Pesado Você compra esse pozinho aqui Joga na maionese E você faz sua maionese Na molho ranch Detalhe Você pode temperar o frango Com isso que fica uma delícia Custa R$10,79 Menino, você faz não sei quantos potes De molho ranch Tem vários temperos aqui Tem baça aqui Tem orégano R$3,99 Tudo muito grande O trem Vocês adoram, né? De juntar aqui R$7,49 Com dois Tem tempero aqui Tem uns trem grande Sal Pimenta do reino Com moedor ali R$7,99 Sal do Himalaia Com moedor aqui também R$5,69 E aqui tem uns temperos incríveis Isso aqui, ó É dica do Goiás Tá? Isso aqui do Goiás Mostrou pra todo mundo Ninguém nem sabia o que era isso Eu fui, mostrei Todo mundo indica isso aqui Graças a mim É muito bom É Queijo Alho E trufas Gente, é a melhor combinação do mundo Isso aqui deixa qualquer molho branco Qualquer macarrão que você fazer Com toque chique Depois de aberto Não precisa pôr na geladeira Custa R$8,49 Aí tem vários temperos Um melhor que o outro Um mais incrível que o outro Tá? E aí os preços, ó R$6,99 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 R$7,99 E aqui tem um azeite De trufa branca E trufa preta Por R$17,69 Tá? E aí tem mais azeite Isso aqui Tem mais tempero aqui Tem mais alho O alho que eu uso é esse aqui, ó Gente É um alho que depois de aberto Tem pôr na geladeira Prático e tudo mais R$6,99 E assim O que que é isso aqui, Larissa? Coloridinho desse jeito É Olha só que diferente R$21,99 Isso aí Então, Larissa Ó, vamos Olha aqui É o Girardelli? Ah, não É o do Shader by Beats Já acabou esse, né? Red Lobster Ó, tá vendo? Asterisco Acabou E já tava mais barato R$13,99 Esse aqui que são cinco pacotes De Brown in the Girardelli E apesar do mínimo Uns dois quilos também É E outra coisa que tem aqui, ó Isso aqui eu acho que é O que que é isso aqui mesmo? O safrão Aquele que é o Sabe? O Brasil é uma fortuna Aqui é R$15,89 Esse safrão aqui É E esse aqui é o favo de baunilha Tá barato, hein? R$17,99 Com R$10 Isso aqui tá muito barato, viu? Pecan aqui, gente Olha isso R$10,79 Uma loucura Bom, eu prometo que eu venho depois gravar pra vocês A parte dois de vitaminas e chocolates Produtos e outras coisitas mais aqui Tá bom, Larissa? Muito gostosa Um beijo, abraço e um cheiro Não esquece de curtir, comentar, mandar pros amigos Se inscrever no canal Então tá bom Gente, quem chegou aqui Gente, se chegou até aqui, fala Menino de Deus Cheguei no final Eu cheguei aqui Tchau, tchau